Olá pessoal, espero que você esteja bem. A canção que eu resolvi fazer hoje é uma canção que marca a minha história. Eu tenho uma palestra que fala sobre legado e essa canção deixa um legado muito grande para mim porque foi uma das primeiras canções que eu cantei ela ao vivo e a mensagem dela é uma mensagem muito importante para esse momento que nós estamos vivendo hoje. É uma mensagem de perdão, de ressignificação, de reconquistar. Espero que vocês gostem. Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde encontrar um irmão A chorar de tristeza Sem ter voz e nem vez Quero 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 Bem no seu coração Semer Semer A alegria Pra flor e gratidão Onde Há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Mestre Que eu saiba amar Compreender Compreender Consolar Consolar Ida sem receber Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória E vitória da paz E vitória da paz Onde houver a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Essa é a oração de São Francisco É uma música que nos ensina muito Espero que todos fiquem bem E até o próximo vídeo Até mais